Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês. Uma fonte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão pra você. E hoje, cara, a dica é essa que tá no título. 50 reais de graça pra você fazer recarga no Free Fire. É bom? É claro. Cara, pra mim é ótimo, mano. De graça? 50 assim pra fazer recarga? Eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer isso, tá? Primeira coisa é deixar aquele likezão aí, beleza? Se tu não tem conta do Paypal, também vai ter. Eu vou estar falando aqui como que você vai fazer sua conta aqui pra você conseguir pegar aí os 50 contas, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, no primeiro link aqui da descrição, você vai clicar nele. Você vai ser direcionado pra essa página aqui. Eu já tô até com o meu navegador aberto aqui pra mostrar pra vocês. Você vai vir pra essa página aqui do Paypal, dizendo que você vai ganhar 50 reais de desconto pra comprar no Paypal. Não é bem desconto, mano. É 50 contas que vai cair na sua conta lá na sua carteira do Paypal, beleza? Só você clicar em salvar oferta, você vai ser direcionado para o seu Paypal e vai aparecer essa mensagem aqui, ó. A oferta foi salva na sua carteira. Já tá na conta. Vamos ver se tá na conta? Eu tô aqui na conta da minha esposa, tá? Na minha eu já fiz, já gastei aí, já tô aqui na dela. Entrou aqui, mano. O que que vai acontecer? Aqui o saldo dela ainda... Ó, ainda tem 3 contos, velho. Você vai vir aqui na sua conta, você vai procurar o item carteira. Se for no celular e no cantinho do lado, lá você clica no cantinho e vai ter carteira, beleza? Vai na carteira e você vai ter aqui agora, ó. Ofertas, 50 reais. Deixa eu só colocar essa tela mais pra cá pro lado, porque minha câmera eu acho que tá na frente ali. Tipo assim, ó. Pronto, ó. Aí vai tá aqui, ó. Ofertas, 50 reais que você tem de ofertas, tá vendo? Só que ela é só até o dia 31, mano. Então você tem até o dia 31 pra você tá ganhando esses 50 reais. Ah, e agora como é que tu vai fazer agora pra usar isso no Recarga Jogos pra você recarregar, mano? Você vai entrar no Recarga Jogos. Já tô logado aqui na conta Paypal. Você vai lá no Recarga Jogos, beleza? Vamos entrar aqui no Recarga Jogos. Vai fazer login aí com o seu ID. Tá, você vai entrar aqui com o seu ID. Eu vou entrar no ID do meu filho, que o meu já fiz. Beleza, agora deu certo. Entrei aqui, ó. A conta dele tá aqui. O TFS K1XT. E aí aqui no Recarga Jogos, você vai procurar pelo ícone do Paypal. A forma de pagamento, carteira digital ou Paypal. PagSeguro, carteira digital. Se tiver no celular, vai aparecer carteira digital, beleza? Você clica nele. Vai escolher o valor da Recarga CQ. Eu vou fazer uma de 20, porque eu vou fazer pra ele, pro irmão dele. Então vai ser de 2 de 20, tá? E aqui você escolhe a forma de pagamento, Paypal. Continuar com o Paypal. Ele vai redirecionar agora para o Paypal. Para a página do Paypal. Ou para o aplicativo Paypal, se for no seu celular. Se você tiver no celular. E lá você vai escolher aqui, ó. Já vai aparecer aqui, ó. Pagar com oferta aplicada, tá? Uma oferta aplicada. Vai descontar, no caso, eu tô fazendo uma de 20 só. E ainda vai sobrar 30. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí agora é só continuar. E pronto, mano. Tá lá, ó. Estamos em anúncio de volta para o Boa Compra. Isso quer dizer que a recarga já foi feita. Já tá lá na conta dele, velho. Já foi. E aqui na conta do Paypal, vou mostrar que já descontou. Tá? Vou entrar aqui de novo. Vou entrar na conta do Paypal. Quer dizer como tá funcionando 100%, cara. Esse bônus aqui, ó. De 50 reais. Sempre o Paypal traz isso, né? Aí agora aqui, ó. Na carteira aqui, ó. Já tem ofertas, ó. Só tem 30 reais agora, mano. 20 já tá pago. Agora, se você não tem aí a conta Paypal, o que você vai fazer? Você vai clicar no segundo link. Você vai ser adicionado para esse link aqui. Vou entrar aqui no link. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidão, ó. Você vai vir pra essa página aqui do Recomende o Paypal, tá? Como eu tô recomendando pra vocês, vocês vão estar ganhando 10 reais se vocês fizerem o cadastro por esse link aqui, que já ganha 10 reais. Esses 10 reais vai ser depois que você gastar o dos 50. Então, você vai ficar no total de 60 reais. Você vai entrar aqui com o seu e-mail e vai preencher tudo bonitinho aí, tá? O nome, data de nascimento, endereço. Tudo certinho na página de cadastro do Paypal, pra poder ficar 100%, beleza? Então, faz aí e comenta aqui embaixo se deu certo pra você também, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham curtido essa dica aí, muito top, como você ganhar 50 reais aí, fácil, 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 e fazer a recarga no Free Fire, beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aposto. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu, ó, fui. Valeu! E eu, ó, fui.